Uma dificuldade muito comum para quem toca guitarra, principalmente no início, mas não só, muitas pessoas tocam guitarra e têm dificuldade nesta área, é encontrar rapidamente as notas no braço da guitarra. Muitas pessoas pensam que isso não é muito importante porque nós baseamos e focamos-nos muito nos formatos da mão e nos desenhos. No entanto, saberes as notas no braço da guitarra é extremamente importante. E eu vou-te mostrar aqui uma forma muito simples de encontrares qualquer nota no braço da guitarra. Para isto temos apenas um pré-requisito. Nós temos apenas que decorar as notas naturais nas cordas 6 e 5. Porque nós vamos utilizar estas notas destas cordas, destas cordas aqui, como referência. E porquê apenas as notas naturais? Porque se tu souberes as notas naturais é muito fácil tu encontrares os bemóis e sustenidos. Basta andares uma casinha para o lado direito ou para o lado esquerdo, se queres sustenido ou bemol. Então, o que nós vamos fazer é utilizar formatos de oitava para encontrar as notas na corda 4, 3, 2 e 1, tendo as cordas 5 e 6 como referência. E já agora, as notas naturais, claro, são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E o que é que é uma oitava? Imagina que tocas as notas de Dó a Dó. Ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó. O Dó, temos o primeiro e temos o segundo Dó. O segundo Dó é uma oitava acima do primeiro. Ok? Basicamente foram oito notas que tocaste. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó. Ok? É isso que se chama oitava. É a mesma nota, mas com um registro mais agudo. Ou pode ser menos agudo. Pode ser mais grave também. Pode ser para trás. Então vamos lá. Imagina que queremos encontrar as notas na quarta corda da guitarra. Vou escolher uma nota ao calhas. Aqui. Nona casa da quarta corda. O que é que eu vou fazer? Vou dar estes passinhos. Estou aqui na décima casa, na décima casa da quarta corda, e vou descer, descer em número de casas, duas casinhas, um, dois, e subir duas cordas, um, dois. Esta notinha da décima casa, na quarta corda, é a mesma nota, mas uma oitava acima, que é a sétima casa da sexta corda. Então se eu souber aqui as notas na sexta corda, sei que esta nota é um Si. Então esta nota aqui também é um Si. Sétima casa, sexta corda, Si. Nona casa, quarta corda, Si. Para encontrarmos na terceira corda, o processo é exatamente o mesmo, mas a referência vai ser a quinta corda. Repara. Imagina que vou aqui à sétima casa da terceira corda. Eu vou descer duas casinhas, uma, duas, e subir duas cordas, uma, duas. Então esta nota aqui na quinta corda é a nota Ré, logo esta nota aqui na terceira corda é a corda Ré também. Então é só este formato. Tó, duas para trás, duas para cima. Ou seja, um, dois, um, dois. Só isto. Para encontrar na segunda corda, o desenho é um pouquinho diferente. Vamos lá ver. Então imagina, já que tem aqui o dedo, que quer saber a quinta, a nota da quinta casa da segunda corda. Eu vou subir três, desta vez vou subir três cordas. Um, dois, três e duas para a direita. Um, dois. Então esta notinha aqui na quinta corda, sétima casa, eu sei que é a nota Mi. Logo, esta notinha, uma oitava acima, também é a nota Mi. Primeira corda é a mais fácil de todas. Se quiseres, por exemplo, a quinta corda, a quinta casa na primeira corda, é igualzinho à sexta. Se tu souberes as notas na sexta corda, sabes também na primeira. Porque a afinação da corda 1 e 6 é a mesma, só que a corda 1 está duas oitavas acima. Só isso. Então é uma dica rápida e bastante simples para encontrares as notas no braço da guitarra. Se queres aprender guitarra, podes ir aqui à descrição ou ao link da minha bio se tiveres no Instagram e juntar-te à melhor comunidade de aprendizagem do país. Vemos no próximo vídeo.